Fala aí, tudo tranquilo? Adivinha o que aconteceu? O meu cartão da 99 chegou! Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, como eu já tinha prometido, para mostrar para você o cartãozinho da 99 que finalmente chegou. Eu sou cadastrado da 99 desde meados de setembro e agora, 3 de novembro, meu cartão finalmente chegou. Ou seja, foram 40 e poucos dias aí de espera, o cartão tinha sido enviado, tinha mandado para o meu endereço, só que tem que ter alguém, segundo eles, para receberem mãos. Como não tinha ninguém em casa, o cartão voltou, eles não avisaram, como eu falei nesse meu vídeo aqui em cima, eles não avisaram, eu acabei ligando, questionando por e-mail, depois liguei para a central e aí reenviaram o meu cartão que finalmente chegou. E eu vou abrir aqui para vocês, para a gente junto, ver como é que é esse cartão da 99. Ele vem em uma embalagem plástica bonitinha, vamos abrir para ver o que vai aparecer. E dentro dessa embalagem plástica nós temos outra embalagem plástica. Vamos abrir essa outra embalagem plástica também, para ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai sair daqui de dentro. O meu cartão da 99 que finalmente chegou. O meu cartão da 99 finalmente chegou, ou seja, vou poder gastar o meu dinheiro que está lá. Já trabalhei quase três semanas na 99, então tenho um bom dinheirinho acumulado. Vamos abrir o envelope para ver o que é que vem dentro. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. E o que é que vem dentro? É o cartão, é óbvio, né? Vamos abrir, está aqui o meu endereço, que eu recebi o novo. E eu recebi uma cartinha, uma cartinha bonitinha com o meu cartão. E os seguintes dizeres. Olá amigo motorista, este é o seu cartão 99. Nele você recebe suas corridas na hora e pode usar o dinheiro sem precisar ir até o banco. Nós estamos sempre preocupados com você, dentro e fora do carro. Olha que legal. Conte sempre com a gente, sua amiga 99. Termo de uso do cartão está disponível no site do Paypax. Consulte para mais informações. Lembre-se, quando perguntarem se o cartão é de crédito ou débito, diga crédito e insira sua senha. Com o seu cartão você pode realizar compras em estabelecimentos brasileiros na função crédito à vista. Crédito parcelado não pode, só crédito à vista. Ao realizar compras, utilize seu cartão na função crédito. Conferir o seu saldo e extrato no app do motorista em menu cartão 99. Então o saldo você confere lá pelo próprio aplicativo da 99. Realizar saques nas casas lotéricas, taxa de R$ 3,90 por saque. Também já me falaram que dá para sacar no caixa eletrônico 24 horas, se eu não me engano é R$ 7,90 a tarifa. Confira a tabela de taxas, tarifas e transações no site da Paypax barra 99. O saque nas lotéricas pode ser realizado de segunda a sexta-feira, conforme o horário de funcionamento do local. Recorte e guarde na sua carteira as instruções abaixo para saque e recarga. Isso aqui não serve para nós. Solicite o procedimento de recebimento de caixa eletrônica e forme a empresa. Digite o código do notificador. Tem aqui umas orientações do que fazer. Por trás dele é bonitinho, vem todo cheio de espaçonave e tal. O cartãozinho vem colado aqui. Cartão bloqueado. Senha de uso, anota aí. Não, brincadeira, não vou falar senha não. Desbloqueie no aplicativo do motorista da 99. Opção cartão 99 do menu. Então gente. Esse aqui é o meu cartãozinho da 99, que finalmente chegou. Cartãozinho bonitinho, com todas as informações. Vem aqui o papel. Bonitinho. Então, se você ainda não recebeu o seu cartão, ainda está com problemas para receber o cartão, tem o meu vídeo anterior, onde eu falo sobre como resolver a situação do envio do cartão. E o cartão chegou, ele vem assim, bonitinho. No envelope, vem as orientações, já vem a senha no papel. Ele vem bloqueado, por conta de extravio, se acontecer alguma coisa, ele vem bloqueado. A pessoa só consegue desbloquear por intermédio do aplicativo do motorista. Depois eu vou ver se consigo colocar aqui do lado as opções, onde você vai lá em ganhos, depois vai lá em cartão 99, para fazer o desbloqueio. Eu acho que ali você vai ter que informar os dados. Eu sei que nos últimos dias aí a opção estava fora, algumas pessoas reclamaram que a opção estava fora do ar. A 99 estava vendo aí alguma coisa que aconteceu. Mas eu acredito que logo, logo já vai estar disponível para eu fazer o desbloqueio também. Então, o vídeo de hoje era só para mostrar para vocês que o cartão da 99 finalmente tinha chego, conforme eu tinha prometido. Se você tem alguma dúvida sobre a 99, deixa aqui embaixo no comentário. Se ainda não se inscreveu, quer ser motorista? E se você ainda não se inscreveu, quer ser motorista? Tem o link aqui embaixo também. Se inscreve no meu link, te agradeço, me dá uma força e me motiva a continuar fazendo mais vídeos. Se gostou, já deixa like, compartilha com os amigos. Um grande abraço a todos, um bom trabalho e até o próximo vídeo.